Sorocaba, sorocoisas, coisas de sorocaba, rapidinhas, do barvadão, que às vezes são um pouco longuinhas. Eu observo muito sorocaba, não só o jeito que se fala, mas a linguagem do corpo, porque o corpo fala. O jeito do sorocabano andar. O sorocabano meio que anda arrastando um pouco os pés, adora arrastar o pé no shopping e dar uma filada pro lado e olhar no espelho, vai ver se a bunda não saiu do lugar, você continua ali, dá uma olhada e continua. Adora andar devagar pelo meio das calçadas, do centro, as calçadas estreitas. Se a pessoa for meia provida de gordura, gorda, gorda, duas pessoas gordas no meio da calçada, tapa a calçada, não dá pra passar, fica conversando, deixa ninguém passar. Aliás, devia ter sinal, devia ter psica-alerta, uma de cada lado do bumbum, quer dizer, vou pra esquerda, vou pra direita, porque é muito comum se encontrar alguém batendo em você por causa disso. Mas quando chove também, andar de guarda-chuva no centro da cidade, é uma loucura, você tem que subir o guarda-chuva, colocar a melada, não sei o que. Tem uma outra coisa que eu observo aqui, que é típica da linguagem dos animais, uma coisa de tropeiro no gesto das pessoas. A pessoa, às vezes, encontra uma porta, uma quina e começa a esfregar as costas, assim, exatamente como a mula, como o cavalo fazem quando estão com sarna. Estão sarnentos, se coçam ali, no poste, no mourão, exatamente como nós fazemos. Temos uma coisa meio gaúcha, que é meio do gestual gaúcha, que é largo, papundo, e foi, passou. Nós somos muito, fazemos essa coisa do gesto, mostramos a distância das coisas, imitamos, usamos onomatopeia também. Aí o carro passou, e foi a 60 por hora. 60 por hora já é coisa antiga, né, porque hoje passa muito mais do que isso. São gestos, então ficar de croque, ficar de cócora, que é uma coisa muito caipira, ou então ficar parado e colocar o pé na parede para ficar ali conversando, proseando. Outra coisa, o senhor acabou não gosta de ficar, o senhor acabou é meio desconfiado, o senhor acabou é meio desconfiado, meio, fica olhando de longe, ele fica meio fazendo tipo, fazendo, fazendo, olhando, negaceando, vai chegando na conversa, fazendo rodeio, nunca chega direto na conversa, fica pescociando. Então, é interessante observar o jeito que os nossos, os corpos dos sorocabanos, se movimentam na rua, a pachora, a velocidade, cada um é como se fosse um edifício que anda. Então, a observação da parte comunicativa do corpo é muito divertida, e sorocabano tem algumas coisas típicas da nossa cultura, do nosso jeito de ser, rapidinhas do marvadão. Foi bom para você? Então vai ter mais. Nós voltamos, então, até.